Muito boa tarde a todos. Primeiro dizer aqui de três pontos fundamentais desse passo que nós estamos dando hoje. O primeiro deles é a transparência dos dados e dos critérios. Então nós ouvimos 645 cidades, os prefeitos, a sua vigilância, os seus secretários de saúde, junto com o Comitê de Contingência, trazendo critérios objetivos e claros de que forma se dão esses próximos passos. Através disso, a Secretaria de Saúde criou o Censo Covid, um censo que é atualizado diariamente e que vai ser abastecido por esse sistema das prefeituras, com os leitos municipais, leitos estaduais, tudo isso que a gente colocou aqui até agora. Essa é a foto de hoje, mas a foto da próxima semana e, consequentemente, das semanas que vão avançando, podem ser diferentes. Então isso cabe aos gestores, a todos nós, a sociedade mobilizada e trabalhando esse processo. A Patrícia colocou muito bem, aí estão as fases, nós temos as regiões de registro, o Vale do Ribeira, a região da Baixada Santista e também a Grande São Paulo, na Zona Vermelha. Rapidamente dizer que a Baixada Santista, pelo número de ocupação de leitos e também pela alta taxa de óbitos, muito dada também em torno da sua população mais idosa, frente à média do Estado. O Vale do Ribeira, uma variação muito grande de número de casos nesse período e também de internação, quase três vezes no período de um mês. E a Grande São Paulo, muito também por conta dessa ocupação de leitos. É fundamental dizer que nós vamos agora para essa próxima paz, essa próxima fase fundamental, são 17 DRS mais a capital e essa análise semanal traz um outro pressuposto básico, o pressuposto da cooperação. Cooperação entre prefeitos, entre um prefeito e outro prefeito, tendo em vista o que acontece no seu município, a ação que ele toma impacta também o outro município, entre governo e Estado de São Paulo. Até agora, nós já percorremos um longo caminho nesses 60 dias, governador. A gente veio em um isolamento homogêneo que possibilitou, não só aqui em São Paulo, esse trabalho heróico feito pelo Bruno e por toda a sua equipe, sete hospitais, mas também a frear o avanço do vírus no interior do Estado de São Paulo. Eu me lembro que no começo, através de um processo que nós iniciamos aqui em São Paulo, 340 milhões de reais transferidos pelo governo do Estado aos municípios, e hoje nós não temos um município no Estado de São Paulo que não se preparou para combater o coronavírus. Desde o maior prefeito, da maior cidade do Estado de São Paulo, que é o prefeito Bruno Covas, com essa ação fundamental feita, até o prefeito do pequeno município, que sabe pelo nome cada pessoa que contraiu o vírus na sua cidade, e através da sua Secretaria de Saúde trabalhou junto com o governador João Dora, liderando esse processo para salvar 65 mil vidas em São Paulo. Então, hoje nós temos EPIs normalizados em todas as prefeituras do Estado, o dobro de leitos, 87% do uso de máscaras aqui no Estado de São Paulo, o que possibilita esse passo fundamental que nós estamos dando hoje. Dizer que o terceiro, e daí eu peço para passar para o próximo slide, por favor, já para ir finalizando, o terceiro passo, a terceira premissa fundamental é a autonomia e o compartilhamento de decisões com os gestores municipais nesse processo. O empoderamento, não só para os prefeitos, mas para suas equipes, secretários de saúde, vigilância sanitária, que estão nas fases 2, 3 e 4, podendo flexibilizar determinados setores anunciados com segurança de forma faseada a partir do dia 1º de junho. Dizer que, com isso, foram trabalhados com 645 municípios, em mais de 100 videoconferências, com todos os secretários de Estado que participaram desse processo, na construção de planos regionais. E esses planos regionais embasam os planos que os prefeitos e que cada cidade vai implementar a partir de agora. Nós temos os pré-requisitos, a adesão aos protocolos de testagem, algo que foi elencado pelos próprios prefeitos como fundamental, e também o embasamento científico para a tomada de decisões em cada uma dessas cidades. Por fim, governador, nós chegamos até aqui, reduzimos em três vezes o percentual de São Paulo frente ao do Brasil, no momento em que o país é o segundo com mais casos no mundo. Nós salvamos 65 mil vidas e, através desse novo modelo, esse modelo que pressupõe cada vez mais que os gestores municipais sejam responsáveis por esse processo, nós vamos seguir em frente, salvando mais vidas e retomando aqui o nosso Estado de São Paulo. Obrigado. Obrigado.